Cada pessoa vai morrer, meu Deus do céu! A tal calculadora da morte teria acertado as informações em mais de 70% dos casos, olha só! O senhor tem medo da morte, alguma coisa assim? Não, óbvio, ninguém vem, né? Ninguém quer morrer, não. Nem que for doente, carregando, aleijado, mas quer viver. Olha, teve um tempo que eu tinha medo, mas hoje em dia eu já não tenho mais. É, desse jeito o pessoal não tá nada interessado em saber quando vai partir dessa pra melhor. Deve dar uma palpitação, né, amigo? Sofro de ansiedade, não quero saber não. Agora dá pra prever a data da morte. Pelo menos é o que esse aplicativo de inteligência artificial promete. É o Death Calculator. Em uma tradução simples, a calculadora da morte. Basicamente funciona assim. Você abre o site, coloca os seus dados e começa uma espécie de conversa com a IA. Nesse papo, você fala sobre hábitos alimentares, exercícios físicos e doenças, entre outros. A partir daí, tem o resultado. Detalhe, em inglês, tá? Quem não tem muita intimidade com a língua, pode pedir ajuda ao Google. Olha aí, a Bruna Mello, repórter do rique.com.br, fez. E o resultado foi que ela vai viver até os 79 anos. Será? Bom, já deu pra perceber que a estimativa de vida tá diretamente ligada com os hábitos da pessoa. Então, se você não quer vir morar aqui tão cedo, é melhor cuidar da sua saúde. E muito bem, viu? É o que diz essa endocrinologista. Não tem nada milagroso. O negócio é fazer o arroz com feijão bem simples. Então, a gente tá falando aqui de ter hábitos alimentares adequados, consumir bastante legumes, verduras, frutas, pouca gordura saturada, poucos alimentos ultraprocessados, como as bolachas, os sorvetes, o açúcar refinado, né? Além disso, ter uma rotina de atividade física regular. Quanto ao aplicativo, a médica alerta. A medicina não é uma ciência exata. E tem mais fatores que levam a uma vida mais longeva. Não é só a alimentação e a atividade física. Existem outros determinantes que, conjuntamente com a atividade física e a alimentação, vão determinar quanto de tempo a gente vai viver. Aí vamos nos preocupar em viver, né, gente? Vamos nos preocupar em cuidar aí da nossa saúde, ter qualidade de vida e garantir a nossa vida longa aí.